Que nada é perfeito, que a vida dá que pensar As coisas que tenho feito, são histórias para recordar Que tenho defeitos, estou farto de trabalhar A luta que leva ao peito, é o que me faz transpirar Tu não sabes nada de mim Pensas que nasces assim Mata! 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 Eu sei que provoco quem és tu para criticar A vida minha e sua minha, só eu sei como a levar Que falas nas costas, que sabes o que dizer Calado és um poeta, quero que te vás puder Tu não sabes nada de mim É isso que nasce que eu sei Mata! 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 Mata A CIDADE NO BRASIL Mãe, Mãe, Mãe